Papaguela pra mim E... Vem 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 Você tá brincando aí mesmo? Olha se ela Prometa. Já achei que se ela Paga cá Nossa Hum Eu faço tudo Não, mas engraçado Só que já tá falando em Aumento Eles falam muito antes As coisas começam a aumentar Tudo e a gente Caminha um pouquinho É Quando a lagoa, a mamãe falava Quando a lagoa secar É Quando a lagoa secar A sua vez vai chegar A sua vez vai chegar A sua vez vai chegar Mãe falava umas coisas assim Ai Não, mas aí o que você ia falar? Tá Não assina Onde? Onde? Tchau 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 Tchau